Música Oi gente, tudo bem? Muito boa noite! Sou Walter Pereira, começar o programa de hoje, né? Sempre aqui na Prime TV, todas as terças-feiras, 21 horas em ponto. Não esqueça lá no Youtube, o programa Walter Pereira, lá no meu canal. Tá lá, mais de cento e poucos programas no mundo todo, todo mundo tá assistindo e sempre mandando aqui uma recordação, mandando uma lembrança, sempre dá um toque pra gente aqui. Antes de começar o programa de hoje, dá um abraço lá para São Paulo, para nossos conhecidos lá, né? Selma, o Benete, a nossa Edna, o Paulinho, a minha tia, a Alassir, a Lina Santa Isabel, também assistindo através do Youtube, o programa Walter Pereira, o meu primo, o Linico. Um abraço, Linico, né? E também para a minha irmã, lá em Guarulhos, falou, ô Cândida, saudade de você, hein? Já vim aqui para Florianópolis, Florianópolis tá muito frio agora. E com essa pandemia também não podemos convidar ninguém, tá bom? Vamos trazer na primeira abertura de hoje o nosso programa, trazendo o Daniel cantando nessa terça maior. Solta aí o resto, vamos lá, sol na caixa, Primo TV, melhor pra você. Vamos lá. Música Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Estamos de volta Voltamos aqui já pro segundo bloco Do programa Walter Pereira Nossa terça maior Hoje dia 8 8 de junho de 2021 Já estamos se aproximando Aí do meio do ano Passou rápido E como passa rápido O aniversário da gente A gente não faz aniversário mais O aniversário passa pela gente A gente vai ficando cada vez mais velho Mais idoso Mais experiente E às vezes muito teimoso também A gente chega a certa idade Fica ruim depois Até pra dormir Tanta coisa ruim Mas Deus quis assim Que a gente ficasse Nascesse Fosse jovem Ficasse nessa idade Que estamos hoje Acima dos 70 Tá bom meninos Tá Vamos trazer aí O nosso A nossa lembrança Lá pro Supremo Tribunal Federal É o Supremo mesmo Eles mandem tudo Eles querem governar Eles querem Prender deputado Só não prende o senador Que eles não podem O senador acima deles Prender os senadores Vão presos O Supremo Tribunal O que não faz é nada Não faz Ó Babaquice Só coisa errada E são os senhores já Senhores bem avançados Tá bom? Solta aí Vamos mandar esse lembrante aí Pro Supremo Tribunal Federal Caraca aí Ferro neles lá Vamos lá Na bris Eles são maiorais E só erram Por amarem demais São bonitos Tem grandes genitais E são todos Semideuses Poucos São reservas morais E modestos Mesmo que são geniais Benefícios E salários normais Afinal Nós os amamos Ninguém vai falar mal Doar Se entregar É sempre uma alegria O STF Você pode xingar Eles vão te buscar Mas só pra poder te abraçar É sempre uma alegria O STF Ninguém vai falar do STF Cafoninho pediu O alegre feriu São orgulho do meu Brasil Doces Se você se opuser Maquinamos Leia o que quiser Mas evitem Essa tal cruzou É E desliguem Os Whatsapps Calma Ninguém quer o seu mal Mas me passa Seu endereço postal E cuidado Pra atravessar o sinal Acidentes Acidentes Acontecem Acidentes Ninguém vai falar mal Do STF É sempre uma alegria O STF Você pode xingar Eles vão te buscar Mas é pra poder te abraçar É sempre uma alegria O STF Ninguém vai falar do STF Se de cego é repaz Mas a faca em barroso São tantos São tantos Como podem ser tão nobres Maravilhos Ninguém vai falar mal Ninguém vai falar mal Do STF É uma alegria É sempre o STF Você pode xingar Eles vão te buscar Mas é só pra poder te abraçar É sempre uma alegria O STF Filipe faz falar do STF Estamos voltando Novamente aqui no terceiro bloco Programa Valter Pereira 16 anos no ar Nosso abraço para a grande Floripa Hoje eu não mandei o abraço para a Floripa O pessoal reclama Aqui no norte da ilha O sul da ilha Lá do Campoeste Barreiros Lá naquele bairro Barreiros Aqui de São José Eu morei lá por 25 anos Ainda tem propriedade ainda Muita coisa em São José Nosso abraço para a nossa querida São José Onde é a nossa querida Prime TV A minha televisão A televisão do Wilson Beitim É Lá naquela luxuosa instalações Lá dentro dos seus estúdios Lá É sensacional Tá Agora estamos gravando de casa Por causa da pandemia Quando acabar isso eu volto pra lá Eu gosto de fazer programa lá Com câmera Com cafezinho Com bate-papo Sempre gostoso lá Tá bom? Vamos trazer essa música Bonita aqui Tudo por um beijo Zezé de Camargo E Luciano Descilando no programa Walter Pereira Nesta cansa maior Precha aí Vamos lá Só na caixa Tchau Tchau Amém. Amém. Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Traz com os seus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Com a vida duro, um beijo Quero ter você pra mim As mãos assim, ó Essa eu quero ouvir vocês cantando pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Por amor, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Traz com os seus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Com a vida duro, um beijo Com a vida duro, um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Com a vida duro, um beijo Quero ter você pra mim Com a vida duro, um beijo Quero ter você pra mim Com a vida duro, um beijo Quero ter você pra mim Estamos de volta com o programa Walter Pereira Nesse dia 8, 8 de junho Muito frio, né? Muito frio aqui no Florianópolis O pessoal tá tudo, ó Casaco, lareira, fogueira Ar-condicionado, quente Pode fazer mal pra gente Tá bom? E falando em governo, né? Falando em governo O pessoal aí da CPI Parece que não vai emplacar com a CPI não, hein? Você percebeu uma coisa? Vocês que estão em casa assistindo o programa Walter Pereira Cada vez que eles batem mais no presidente Ou cada vez rumo uma coisinha contra o presidente O presidente sobe na pesquisa Essa pesquisa do Lula aí Isso é tudo mentira Isso aí é A data foi, sei lá Data foi, seu nome deles E Rede Grubo E Folha de São Paulo E Bandeirantes Isso aí é tudo umas porcaria Um jornalista aí Olha, terceira, quinta categoria Jornalista marrom É, parcial Só faz as coisas erradas Se pagam pra ele Tá bom? Vamos trazer aí Esse conjunto sensacional Raça Negra Cantando juntamente Com Chitãozinho e Chororó Raça Negra Chitãozinho e Chororó Descirando nessa Terça maior Aqui no nosso programa Que beleza, hein? Salta aí Vamos lá Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas o meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz De ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz De ser feliz Seja como for Diga ver Diga ver Diga ver Vamos de volta novamente aqui E hoje mandando um abraço lá para Palhoça Alô Palhoça, Santo Amário da Imperatriz Alô nosso querido Biguassu aqui próximo Angelina Sensacional essa cidade Sempre na sintonia do programa Valter Pereira No canal 523 da NET Ou no canal Olé da capital Canal 15 aqui da nossa capital Floripa, a Miami brasileira O pessoal não gosta que fala Mas é a Miami brasileira A cidade mais linda do mundo Eu já estou há 50 anos aqui Eu não sou daqui Mas praticamente já adotei aqui Ser um manezinho da ilha Tá bom? Estão rindo? É verdade mesmo Vamos trazer o Vitor Léo Cantando nessa terça ao horário Juntamente com o milionário Zé Rico Estrada Vermelha Solta aí maestro Vamos na caixa Música muito boa Recordar aí o passado Tá legal? Vamos lá Maravilhoso Sem palavras Gente Música Música Ela nos ama, graças a Deus Cheguei no alto do morro Virei meu cavalo, pude ver Uma estrada infinita Tão triste e bonita No invés crescer Por ela foi meu amor Sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor Eterna, pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma goiada De histórias perdidas que ninguém encontrou Estrada vermelha Cada leva um pensamento Cada curva uma saudade E na cerca que te segue Vai preso o regresso Da felicidade Estrada vermelha No morro Uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Para cantar com a gente Milionário José Rico Por ela foi meu amor Sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor Eterna, pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma goiada De histórias perdidas Que ninguém contou Estrada vermelha Estrada vermelha Cada leva um pensamento Cada curva uma saudade E na cerca que te segue Vai preso o regresso da felicidade Estrada vermelha No morrão Uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Amor, eu te esperei Pessoal Mundo com máscara Gel Aquela ladainha Todo dia Vai sair Bota Bota A máscara Não chega Onde tem muita gente Aglumeração Não vai ao baile funk Ao baile dos idosos Esse dia descobriram Os bailes dos velhinhos Aqui em Flamengo Amor Coisa triste O velhinho de 70, 60 Estava lá dançando Não sei se estava com máscara Ia saber Eu cabia um tempo para mim Estava com máscara Não sei É, tem uns velhinhos dançando aí Vamos ajudar Vamos obedecer Vamos obedecer Que essa pandemia Logo vai embora Tá bom? Ponto final do programa de hoje Tendo voltar na próxima semana Se Deus quiser Vamos trazer o Lô Castilho Cantando nessa terça maior Quando o caliente é do sol Música me lembra Muita coisa gostosa do passado Tá bom? Um abraço para vocês E até outro dia Fique com Deus Amor Estou só aqui na praia É o sol Quem me acompanha E me quema E me quema E me quema Quando caliente o sol Aqui na praia Sinto o seu corpo Sinto o seu corpo vibrar Cerca de mim É tu palpitar Tu recuerdo Mi loucura Mi delirio Me estremezco Quando caliente o sol Quando caliente o sol Aqui na praia E me quema o sol Quando caliente o sol Quando caliente o sol Quando caliente o sol Obrigado.